Mesmo antes da guerra da Ucrânia, a insegurança alimentar aguda afetou quase 40 milhões de pessoas a mais em 2021 e chegou a quase 200 milhões no mundo devido aos conflitos, ao clima e à crise econômica. O alerta foi feito na quarta-feira pela Organização das Nações Unidas. No ano passado, mais de 193 milhões de pessoas em 53 países se encontravam em situação de insegurança alimentar aguda, ou seja, necessitavam de ajuda urgente para sobreviver. O número segue aumentando desde 2016, data da primeira publicação do relatório elaborado pela ONU para alimentação e agricultura pelo Programa Mundial de Alimentos e pela União Europeia. A guerra na Ucrânia vai agravar a fragilidade dos países muito dependentes dos cereais ou fertilizantes russos e ucranianos, como, por exemplo, a Somália. Conflitos são a causa da insegurança alimentar de 139 milhões de pessoas, principalmente em países que sofrem crises políticas e humanitárias, como a República Democrática do Congo, Etiópia, Afeganistão e Iêmen. A Organização das Nações Unidas para Alimentação e Agricultura afirma que é necessário um bilhão e meio de dólares em ajuda financeira para atuar agora, para aproveitar a temporada de plantio e aumentar a produção nas zonas de risco.